Olá, cara O árbitro de vídeo viu, tem que dar o pênalti, tem que dar o jogo, palhaçada, né? O árbitro foi metrônico Entendeu? Foi um pênalti, não vi, né? E agora, como é que eu vou arrumar a sonela? Ah, foi um pênalti, não saiu, ele não deu É, mas dois resultados lá é outro papo, cara, não é bem assim, né? É, é um pênalti, é uma vitória pra eles aqui, lá o sol vai comer, cara Dá certo que ganhou aqui, cara, mas não é bem assim Eles viram um jogo, né? Eles perderam pro Rio de 1x0, né? Eles zeram sci-felo, viu? Mano, 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 manoala Obrigado.